Fernanda L, apenas 11 anos de idade, ela desapareceu de casa no dia 7 de janeiro de 2013. Ela saiu de casa por volta das 3 horas da tarde para ir buscar o resultado da prova do final de ano. Numa escola, aqui mesmo, no bairro onde ela residia, no alto do Mateus, com os pais. Ela passou 3 meses desaparecida, mais precisamente 91 dias. Os pais da criança, os amigos e os parentes, resolveram fazer um culto evangélico, em homenagem a um ano do desaparecimento da Fernanda Ellen. Ela foi encontrada morta e enterrada a cerca de 10 metros aonde ela nasceu e conviveu por apenas 11 anos. Essa casa foi o cenário aonde a Fernanda Ellen foi encontrada em uma cova rasa. Um ano, mas um ano de eternidade. Um ano de uma ferida aberta que até agora não cicatrizou nada. Um ano de sofrimento, um ano de saudade, um ano de dor, um ano de falta. Um ano de tudo que a gente tinha planejado para ser bom. Mas infelizmente veio um elemento não humano e tirou a alegria da minha filha de viver, de esperança. Tirou a inteligência da minha filha de uma forma cruel, selvagem. E isso é duro, isso dói. Não só eu, como toda a família. O estado é vegetativo. É uma dor que não tem remédio que cure essa dor.